E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar conseguindo essa ovelha aqui roxa, né? Bom, para você conseguir ela, você vai ter que ter aqui a assinatura da Amazon Prime Gaming, tá? Você vai vir nessa página aqui, eu vou estar deixando o link. Você vai clicar aqui na ovelha, tá? Você pode ver aqui a ovelha. No caso, acabou a minha assinatura, né? Eu vou ver se eu consigo renovar ela, não sei. Mas eu já tenho aqui, né? Porque se você quiser, mano, se você não tem dinheiro para pagar, olha o meu servidor do Discord, vai no meu servidor do Discord, que algumas horas eu posso estar colocando código, tá? Não fica pedindo código porque eu vou jogar no chat, tá? Muito aleatório. E pode demorar horas e horas e horas, entendeu? Então, você tem que ser ativo lá no meu servidor do Discord para você ser rápido, né? E conseguir pegar o código. Então, quando você vir aqui nesse site aqui, você vai clicar na ovelha, vai aparecer essa página aqui. Você clica aqui, né? No botão para resgatar. Vai aparecer um código para você copiar. Você copia o código, vem nesse site aqui, tá? E você vai ter que colocar o código aqui. O código que eu coloquei foi esse daqui, tá? Ele pode ser aí mais ou menos parecido. Você vai apertar em resgatar e você já vai estar ganhando aí a ovelha. Deu inválido porque eu já resgatei o código, tá? E se você vir nesse jogo aqui do Roblox, você ganha um item nele, tá? Então, eu recomendo quando você resgatar o código, vem nesse jogo, porque você vai estar ganhando um item exclusivo no jogo. Eu vou estar vendo aqui no jogo, só para vocês estarem vendo. Aqui ó, esse daqui é o jogo. Vamos apertar play, tá? Dependendo se vai ter que fazer um personagem, mas eu já fiz no caso, né? Porque eu já joguei esse jogo. Mas é bem fácil. É só você fazer aí uma skin personalizada. Vamos estar aqui agora esperando carregar o jogo, né? Isso aqui pode demorar um pouquinho. Quando você vir aqui no jogo, tá vendo o lado direito da minha tela? Tem aquelas opções lá. Inventário, missão, classes, a loja, entendeu? Tem o portal ali e tem aqueles pontinhos ali, né? More, vai estar mais ali. Ou você pode apertar tab. Vai aumentar aí do lá, lá embaixo, do lado direito, tá? Bem no canto. Aparece aqui ó, Amazon Prime Games. Você vai clicar nele, tá? E você pode estar vendo essa tela aqui. Então, você vai estar ganhando esses itens aqui. E você tem até dia 17 para conseguir o item, tá? Então, você vai vir aqui e vai clicar aqui em resgatar, tá? E você pode ver que eu acabei de receber aqui o item, tá? Então, eu posso vir aqui e equipar o pet. Então, olha a ovelha aqui, mano. Eu simplesmente ganhei ela aqui no jogo. Então, é assim que você vai estar conseguindo esses itens aqui, tá? Se eu ir lá no catálogo, vocês vão estar vendo que eu também já recebi o item. Porque é esse item aqui que você vai estar recebendo ao resgatar, beleza? Então, mano, o vídeo foi isso. Se você quiser, vá no meu servidor do Discord, tá? Eu vou estar doando alguns códigos lá. Não fica pedindo, porque pode ser em horários aleatórios. Quando eu tiver algum código, eu vou colocar no chat. Se você pegar aquele código e ele é inválido, é porque alguém já resgatou, tá? Então, por isso que você tem que ser ativo e tem que ser rápido lá, beleza? Então, o vídeo foi isso. Fiquem com Deus e... Falou! Fiquem com Deus e...